Música Oi pra você que não me conhece meu nome é Lucas Lira E se você é novo aqui no canal já se inscreve aí embaixo que tem vídeo todo dia Já cliquei agora no começo do vídeo É uma maravilha É de graça, não paga nada Seja muito bem vindo Galera Bruno acabou de ter uma ideia aqui Que minha mãe chamava isso de ideia de jirico Que que é isso? É quando você tem uma ideia bosta Enquanto você tem uma ideia ruim, mas você quer fazer mesmo assim Isso é ideia de Irico, né? Qual foi a ideia que ela teve? Fazer o bigode na pinça Na pinça Deixa eu ver esse bigode aí, vai Nossa, mas tem pouquinho, velho Deixa eu ver desse lado Porque eu não consegui arrancar tudo Ela começou a fazer na linha Que é uma técnica que se chama egípcia Não é? Olha Egípcia Ela pegou o celular pra pesquisar como é que fazia essa egípcia Porque não sabia Eu não sei fazer também Só que não conseguiu arrancar tudo Aí tem uns pelinhos assim, ela vai arrancar na pinça Sai daí, meu filho Morde a cabeça dela, morde Morde aqui, ó Ai, meu Deus Vai doer Ai, caceta, unha Deixa eu tirar um Deixa eu fazer Deixa eu fazer pra você Só pra arrancar de onde eu deixar Aqui sim, tá? Só Tá Aqui no meio do nariz ainda não Porque no meio não é demais Tu sabe que eu sou profissional, né? Uhum Sou cursado Eu fiz curso É? Sim Aonde? No Senai Centro de Especialização Senai é centro de Especialização Calma, deixa eu falar Centro de Especialização Nós amamos Isso Sério Parabéns Vamos fazer um trato? Eu vou fazer o seu Eu tiro um do seu Não, meu bem Eu vou morrer Vai não Eu não aguento É muito grosso meu pelo Olha o tamanzão E eu preciso fazer o bigode mesmo Tá grande Você ilumina e eu puxo Tá doendo Isso, faz isso Uma técnica de elevação labial da membrana Tá aguentando bem, hein? Tá doendo não? Tá É porque o sangue já tá quente, né? Porque eu já fiz calinho Concentração, hein? Agora eu vou tirar aqui, pé do nariz Já foi Não, puxei não Não puxei, não Não puxei Deixa eu olhar Claro que eu tô Agora é a minha vez De quê? De calcão seu Não, eu desisti Não, desisti Eu não tô Desisti, certo Tudo bem, eu vou morrer Vai não, você tem Não, véi Bigode não dá, véi Vamos fazer assim, ó Eu vou fazer ali na máquina Você vai acertar com a pinça Nossa Gasgou, foi? Ó, basicamente é isso Agora eu só vou acertar com a pilete Aqui onde tem essa falha E aqui também Na real, o que eu tenho mesmo fechado É o bigode e o carranhaque, né? Porque nem que as costas de vez eu odeio Em três anos ainda não virou homem Figaro, figaro Não é um trabalho profissional Mas fica bom, né? Linha certinha aqui, ó Eu sou muito bom com linhas O único problema de fazer a barba é isso aqui, ó Que eu fico todo vermelho Olha isso Como fica Ou seja, eu nunca vou poder fazer a barba fora de casa Porque se eu chegar assim em casa E a Bruna ver Fudeu, né? Eu apanho Imagina, chegar em casa com o pescoço assim Nem em casa você entra Eu não posso fazer barba sem ser em casa, né? Nunca Você pode, você não pode chegar sem casa Então faço Espero o dia seguinte pra voltar embora, né? Não, além que você não vai ter direito Porque você vai dormir fora de casa Vou tirar mais de cima aqui Perto do nariz? É, no três Não, calma, vai Calma, vai Pera aí Deixa eu ver aqui primeiro Respira fundo Sabendo que vem uma linha aqui Achei que ele, tipo, sobe Vai continuar a linha Então, aqui, ó Esse pouquinho aqui pra cima Tá Ai, meu Deus Pra que eu tô fazendo isso? Eu poderia não fazer Tipo, não Cabei a barba Eu vou chorar, velho Isso aqui dói mais que tatuagem, velho Meu bem do céu Pelo amor de Deus Meu pai Espera Ó, é um fio por fio Tá Vai pegar três e puxar de uma vez Não, vai pegar um, meu bem Puxa de uma vez Quando você for puxar, você me avisa Me avisa Tá Ai, que pena Tá mais bom Chorei Chorei Chorou isso Quando você for arrancar, você me avisa Fala, me avisa Vou arrancar Ai Puxa laia Isso é do diabo isso? Não, não, não puxa mais não Pelo amor de Deus Puta que pariu Não dá, velho Nossa senhora, gente Quem inventou isso foi pra torturar Uma época antiga aí Era técnica de tortura Duas horas depois A gente já tá atrasado A gente vai agora Para um lugar muito legal É muito legal pra mim, né É um lugar que eu sempre quisei Desde criança Eu nunca pude ir E agora apareceu a oportunidade Olha a Bruna como ela tá Ó Deixa eu fazer a pose Sai Por que que a gente tá arrumado desse jeito? Estamos indo para o show do Oficina G3 Uma banda que eu gosto demais Pra quem não conhece Oficina G3 é uma banda de rock gospel E eu gosto muito desde criança E por um acaso Eu fiz amizade com o baixista Da banda O Duca Tabasco É quase tabaco, né Nossa, eu não falo do nome do cara não Tenho certeza que ele sofreu bullying na infância E aí, tabaquinho? E aí, tabaquinho? Se você não conhece a banda Oficina G3 A Bruna vai cantar uma música agora E vocês vão saber qual é Tudo pra sofre me ver Os olhos voltados pro céu Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Quando eu e o Lucas se conhecemos Não fala direito Quando eu e o Lucas se conhecemos Quando a gente se conheceu e o Lucas A gente só ouviu o Jorge Mateus Você tá lembrando? É mesmo? Eu tava ouvindo o Jorge Mateus No dia que eu encontrei ela na rua E ela meteu a mão no som E a pessoa desligou o som Puxava a folgada da puta Eu fiquei com raiva, velho Pensei assim Que menina escrota Eu tava ouvindo uma música aqui Aí ela tava chorando, né Tava mal e tal Aí ela meteu a mão no som E desligou o meu som A gente tá aprendendo a ser folgada desse jeito Porque eu já sabia que você ia ser o meu amor Que lindo Esse trânsito em São Paulo Que não acaba nunca É ali Teatro Gamaro O nome Primeira vez que eu venho aqui Camiseta pirata ali, ó Vocês não tem nada a ver com aquelas camisetas ali Não Você pode ir lá ver a qualidade daquelas camisetas Pano de 5 reais A gente não tem aquelas estampas Essa é a Naomi Olha ela aí, ó A Naomi Tudo bom? Aqui, ó Trouxe um presente pra você Acho que é esse aqui que você queria, não é? Sim Aí, ó Pra você E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Bem louco aqui, hein Estou tímido Estou tímido Beijamos Olha ele lá, ó Dá um tchauzinho aí Beleza? Tudo bom, cara? Bom demais Não, a Naomi já tá de boa Olha lá, já tá de boa, hein Aí, ó Olha aí, ó Moleque Que legal Era esse mesmo? Esse mesmo, pretão Ó, aquilo ali é o resultado Pós-primeira sessão É, tá todo mundo morto, velho Eu já falei com ele, já Não, eu conheço todos, né? Então tá, Juninho Olha aí, ó E aí? Você é o Lucas? Eu sou Cara, eu conheço vocês há muito tempo É? Muito tempo Você tinha o cabelo do Chitãozinho Mano, hoje a gente ficou, né? Você olha aqui no seu Meu Deus do céu Tô vendo aqui com a Bruna Se a gente fica aqui Ou lá nas cadeiras mesmo De frente pro palco E agora a gente tá aqui de lado, ó Então se a gente ficar aqui Eles vão tocar de frente pra lá O que que tá faltando aqui, ó Eu? Caralho, os floreiros são no violão E a gente fica falando pra ele O Duca usou dois baixos no show Esse aqui já apanhou, tadinho Batera Tecladão Ele toca desse jeito aqui Que vocês vão ver no show Ele tem os mini teclados também, ó Tem o baixo ali que você deve amar demais, né? Que o bichinho já apanhou, né? Nossa, mano Os meus baixos são sofridos Olha as madeiras que arrancou Aí eles decidindo como é que vai ser o final do show Cai não É tipo um espetáculo mesmo, né? No teatro Aí, ó A gente vai pegar as imagens aqui Do andar de cima agora Seu sonho O tempo da fatiga é barra A esperança é o tempo de voltar Luto pra só deviver Eu? 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 Cara, muito bom, velho. Todo mundo cansa, né? Até quem só fica aqui, né? É, nossa. Fiquei em pé uns dois minutos. É, né? Peguei tudo. Muito bom, velho. Muito bom pra você ver, cara. Muito bom, muito bom. Muito legal. Todo mundo morto aí depois do show. Agora é descansar, porque senão ninguém muita, né? Vocês viram aí a pancada ali aqui. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já cheguei em casa, já troquei de roupa. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido os integrantes da banda, porque eu sou muito fã do Orsino G3. Desde quando eu era criança. E aí apareceu essa oportunidade pra ir no show, conhecer todo mundo. E eu quis registrar isso pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que gosta também. Não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, ajuda demais. E, mano, é isso aí. Até o vídeo de amanhã. Fui.